A deus que me vão embora Ao chegar eu cumprimento Boa noite já vos dei Que agora não é despedida E até ao ano que vem A deus que me vão embora E a deus que me vão embora Vão-me embora porque eu quero Que a mim ninguém me mandou A deus que me vão embora A deus que me vão embora Há deus que me vão embora Há deus que me vão embora Arrosgas aqui presentes Fazem bem como eu faço Boa noite até para o ano Para todos um forte abraço Dançar com marocco Vai com pé no chão Mais uma bolsinha Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Boa noite meus senhores Já chegou a nossa hora Para todos um abraço Esta rua já vai-se embora Boa noite meus senhores Já chegou a nossa hora Para todos um abraço Os marocas de Loureira Palmas pessoal Merecem Vamos à próxima Uma rujga Que a rujga Ura